Bom dia! Boa tarde! Vamos começar as nossas aulas e a nossa semana com uma canção bem calorosa de saudação. Vamos? Vamos lá! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá É muito bom dar início às nossas aulas com canções assim, não é, Tia Carla? Muito bem! Então, vocês aí de casa irão dizer como está o tempo hoje. Ele está ensolarado Nublado Ou chuvoso Vamos prestar atenção e dizer Tia Carla, eu quero dar início às nossas aulas brincando Ah, eu também! Vamos lá? Vamos! Mas para isso, vamos cantar mais uma canção bem pequenininha? Mais uma! Vamos! Vamos lá! É hora de brincar É hora de alegria É só acompanhar o que diz a melodia É hora de brincar É hora de alegria É só acompanhar o que diz a melodia Vamos bater palmas Vamos bater pé Vamos gargalhar Ha, 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 ha Que legal! Ah, eu gosto muito de bater palmas Eu também! E por falar em palmas Esta semana nós estaremos trabalhando os sentidos Isso mesmo! E um dos sentidos é o tato Em que trabalhamos ao sentir, ao tocar a nossa pele Olha aqui! A mãozinha! Mas esta mãozinha tem uma surpresa, não tem, Carla? Esta mãozinha trouxe surpresa Isso! Vamos ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual é a surpresa? Tia Carla é a vogalzinha A A de árvore A de? Olhem que legal! Olha! Ela trouxe mais Mais, tia Carla? Nossa! É a vogalzinha E E de? E de escada Olha! Tem mais! Tem mais! Vogal I E de igreja Olha! Ih, tem mais! Opa! Vogal O O O de óculos da vovó Viu? Que mãozinha legal! Sim! Então hoje é dia de revisar as vogais Então vamos repetir com a tia Andréia e com a tia Carla? Vamos! Vamos lá! Vogalzinha A Vogal E Vogalzinha I Vogalzinha O Agora vamos para as nossas atividades? Vamos lá! Na folhinha, olha só Nesta folhinha aqui A turminha do Maternal 2 Maternal 2 Nós vamos revisar as vogais Olha! Pinte os desenhos que iniciam com as vogais em destaque Nós temos aqui a vogal A Eu vou pintar os desenhos que comecem com a vogal A Nós temos aqui um jarrinho de flor Começa com a vogal A Tenho abelha Começa Anel E avião Vamos prestar bastante atenção Só vou pintar que comece com a vogal A Tenho aqui também vogal E E de que? De estrela De sol E de escada E de escova Também temos a vogal I É I de ilha I de índio I de barco I de igreja Agora nós vamos para o livro de linguagem Página 101 Isso aí Ouça as palavras e ligue-as à sua imagem Agora vocês irão precisar da ajuda do papai ou da mamãe para fazer essa atividade Em que? Vocês irão observar a imagem e o papai e a mamãe irão dizer qual o nome de cada uma Eu tenho óculos Então eu vou ligar a palavrinha óculos Aqui eu tenho ovelha Então eu vou ligar a ovelha à palavrinha ovelha Eu tenho também um ônibus Então eu vou ligar o ônibus à palavrinha ônibus Ao terminar nós iremos para o ovo Eu vou procurar a palavrinha ovo Mas não esqueçam com o apoio do papai ou da mamãe Ao terminar iremos para a página 107 Vamos pesquisar em jornais ou revistas figuras cujo nome comece com a vogalzinha O Então nós vamos procurar, encontrar, recortar e colar Arrasem! Beijos!